Música O Jornal Panorama nesta semana homenageia a cidade de Luminárias Luminárias está estrategicamente situada entre os municípios de Carrancas e São Tomé das Letras na confluência entre o Campo das Vertentes e o Sul de Minas integra o circuito turístico Vale Verde e Quedas d'Água e a Rota da Estrada Real dotada de grande potencial natural e cultural e com ambos ainda conservados a localidade vem se destacando com um dos mais novos redutos do turismo sustentável de Minas Gerais com um grande número de caixueiras, lindas cavernas de quartzo e rios com corredeiras o município se mostra com total vocação para a prática de esportes de aventuras como o espeleoturismo, boia cross, corrida de montanha, rapel, tranque, enduro e entre outras além de todo o potencial natural não se pode deixar de destacar seu rico patrimônio cultural como eventos, grupos de dança, dança da fita e dança do vilão, folias de reis e a banda carmelitana luminarense contadores de causos, modas de violas e as cachaças artesanais e o macadame, o frango caipira com quiabo e o torresmo mineiro preparados nos fogões a lenha e sem dúvida alguma sua principal marca a hospitalidade única do povo luminarense acolhedor e fraternal entre os principais atrativos turísticos de luminárias estão o complexo da Serra Grande várias cachoeiras, grutas, picos, piscinas naturais com destaque para a Gruta da Serra Grande uma das mais bonitas grutas de quartzo do Brasil a Cachoeira do Funil o complexo de cachoeiras do Mandembe a água santa que desde o século XVIII recebe visitas de pessoas de diversas partes do país para se banhar em suas águas que são conhecidas pelo seu poder de curas milagrosas o estreitamento do inferno, as pinturas rupestres, o Ribeirão do Lavarejo a Serra de Luminárias que deu a origem ao nome da cidade e onde segundo conta os antigos apareciam pontos luminosos e o Ribeirão da Cachoeira Luminárias é um local único, mágico e fascinante de uma energia que rejuvenesce e oferece momentos inesquecíveis conhecer Luminárias é com certeza uma imersão à cultura mineira através do seu povo, da sua culinária e do artesanato local as aventuras pelas trilhas, os rios e montanhas, cachoeiras e tantas belezas naturais que o visitante irá encontrar a grandeza de Luminárias irá surpreender você